Na tarde de hoje, Harrison dos Santos Almeida foi assassinado com quatro tiros. O crime foi na zona sul da capital. De acordo com os moradores da área, Harrison tinha envolvimento com o tráfico de drogas e no momento do assassinato estava com outro homem que, segundo a polícia, conseguiu escapar. Os autores dos disparos não foram identificados. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Motoristas voltaram a enfrentar quilômetros de congestionamento hoje na Avenida Torquato Tapajós, aqui em Manaus. Ainda por causa do buraco que se abriu ontem durante a chuva. Quem precisou passar por aqui reclamou. Não é fácil um negócio desse aqui, a gente fica preso no trânsito, tem tanta coisa para fazer. Traz a todo mundo, é um negócio que é difícil. Um congestionamento quilométrico se formou no início da manhã desta quinta-feira na Avenida Torquato Tapajós. Motoristas que estavam nas avenidas Constantino Nery e Djalm Batista também sofreram. Principalmente para quem tem somente a sua opção de trafegar. Isso é para a gente ver como Manaus precisa de opções para fluir o trânsito. Só temos a sua opção, a Torquato Tapajós. Se tivesse outra opção, com certeza nós estaríamos sem esse prejuízo. O transtorno ainda foi resultado da cratera aberta na Torquato durante a forte chuva que atingiu a capital na madrugada de ontem. A situação se agravou quando a avenida foi interditada e o trânsito desviado para a Avenida Professor Newton Lins no Parque das Laranjeiras. Com isso o trânsito ficou um pouco complicado, mas logo em seguida, em torno de 6h30, 7h, houve a liberação de uma primeira faixa e o trânsito começou a fluir novamente. É que muitos motoristas deixaram de pegar os desvios por outras avenidas. Para fugir desse trânsito aqui, buscar a zona oeste para seguir mais à frente pelo turismo e buscar novamente a Torquato Tapajós um pouco mais à frente. E uma outra rota alternativa seria através da zona leste, pela Avenida das Torres, Max Teixeira, e seguir novamente pela Torquato Tapajós, seguir o seu destino normal. Então as rotas alternativas são essas. Quanto à cratera, a Secretaria de Obras disse que a tubulação era antiga, ainda da década de 80. Uma nova foi colocada e a Prefeitura prometeu liberar a via durante a tarde. A galeria pré-moldada, estamos terminando de colocar a última duela e depois vamos fazer aqui a parte do asfalto para que a gente possa liberar a via. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Mariana Rocha, que traz informações para a gente de como estão as obras por lá. Boa noite, Mariana. Tem previsão de liberar a via? Olá, Marcela. Muito boa noite. Já tem previsão, sim, para finalizar as obras aqui na Avenida Torquato Tapajós, na grande cratera que se formou ontem durante a chuva. Agora há pouco foram feitos os serviços de terraplanagem. Daqui a pouquinho já vai ser colocada a massa asfáltica. Mas sobre esse horário de liberação do trânsito aqui na Torquato, eu falo com o prefeito em exercício de Manaus, Marcos Rota. Muito boa noite, prefeito. Já tudo pronto para liberar esse trânsito ainda hoje? Bom, louva-se o trabalho da Semif, dos nossos técnicos, dos nossos engenheiros, dos nossos profissionais, que estão aqui há praticamente 33 horas de forma ininterrupta. Nós não cessamos em nenhum momento as nossas ações e o nosso trabalho para que a gente pudesse resolver esse problema, que é um problema antigo, de uma rede fluvial antiga, que acabou se rompendo exatamente por conta das fortes chuvas que se abateram sobre a cidade de Manaus. Aqui é uma obra muito sensível, uma obra muito delicada. Nós temos cabos de fibra ótica aqui, nós temos adutora de gás, nós temos aqui a rede de esgoto. Então nós temos aqui uma série de elementos que fazem com que a gente trabalhe com muito cuidado. Mas nós estamos aqui de forma incansável para atender uma determinação do prefeito Arthur, que é colocar a prefeitura à disposição desta situação, para que a gente não apenas resolva esse problema, mas também libere a Torquato Tapajós, porque é um centro de muito trânsito na cidade de Manaus. E a que horas os motoristas vão poder passar por aqui em todas as faixas, já que apenas parte da faixa, Marcela, ainda continua liberada? Apenas uma parte. Nós estamos já, finalmente, colocando aqui a brita, depois nós vamos passar o asfalto, né? E pretendemos liberar essa pista no mais tardar dentro de uma hora. Essa é a nossa previsão. Então tá aí, dentro de uma hora não há possibilidade desse local se romper de novo, né? Nós esperamos que não. Isso é uma obra antiga, que foi feita de forma paliativa, inclusive. E nós fizemos uma obra à altura do que carece a cidade de Manaus e o que determina o prefeito Arthur. Tá certo. Tá aí o prefeito de Manaus, Marcos Rotas, assegurando que daqui a uma hora o trânsito já será liberado. Mostra pra gente, Davis, como é que tá o trânsito agora aqui na Torquato Tapajós. Os agentes de trânsito ainda orientando os motoristas, mas daqui a uma hora todo mundo pode passar tranquilamente aqui pela Torquato Tapajós, que todas as mãos, toda a via vai estar liberada. É o que assegura o prefeito Marcos Rotas aqui na avenida Torquato Tapajós. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Mariana Rocha ao vivo lá da Torquato Tapajós, quase zona norte de Manaus, né? A seguir, seleção brasileira feminina faz treino aberto antes do jogo contra a Bolívia aqui em Manaus. E ainda alerta de cheia preocupa comerciantes do centro da capital e quem mora às margens do Rio Negro. Você confere já, já. Obrigada.